...situação perdida no seu estádio, ou seja, vai ter que vencer uma das duas. ...pra longe. Bola esticada lá na frente, Lourenço tentou chegar... ...a jogada individual se enrolou ali com a bola, mas não conseguiu dar sequência à jogada, o Peixoto se apresentava um pouco mais à frente. ...porque a recomposição do Didira foi perfeita, ele tirou a linha de passe para a esquerda... ...entender a turma, Rafa. ...vamos lá, o pessoal participa aqui, diz de onde está assistindo, acompanhando a gente, para quem está torcendo. ...uma transmissão da terceirona. Ah, leva para o lado lá. Dani Moraes. Tenta o passe pelo alto, bota para a corrida de Didira. O lateral que jogava mais perto dele sempre era mais cobrado. Bola esticada, Pipico chegou, invade a grande... ...tém sido claro que foi uma bola perigosa, né? E o Reis bateu justamente para ela quicar na frente do goleiro e complicar a vida dele ali. Vamos alcançar os 10 minutos do segundo tempo. Jogo pegado, jogo muito disputado. ...tá, tá, 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 tá... ...o André até o Dani Moraes, o capitão do Santa Cruz. Ele tira o lançamento. São os primeiros movimentos para Santa Cruz e ABC. Dani Moraes tenta o lançamento, mais à frente buscando o Michael Félix. Ele já faz... Se por acaso o Didira encostasse demais em cima do Marcão, ele tivesse que dar esse passo mais para trás. Dessa forma, deixando o time mais equilibrado. ...tá a entrada do Rogério, se antecipou mal o Marcos Martins. Jogou a bola para dentro do próprio gol. Mas a jogada nasce daquele lado que eu citei. Toda rodada tem um jogo ao vivo para você que é apaixonado pelo futebol do Nordeste. Uma dica muito importante. Se inscreve no canal. Vamos juntos. Mostra a força do Nordeste. Hoje...